Olá amigo de Goiás, Jair Bolsonaro, estou tendo a satisfação de receber a visita aqui do meu colega do Exército, Major Vitor Hugo, Forças Especiais, Somos Paraguadistas, ele tem um extenso grupo de WhatsApp no Estado de Goiás e tem uma missão, e nós sabemos que missão dada tem que ser missão cumprida. Então todos esses, algumas dezenas de nomes nesse grupo de WhatsApp do Estado de Goiás, a gente apela a vocês, colabore nesse momento para com o objetivo dele, que é o objetivo de todos nós iguais. O Exército é um representante, sim, com as características dele, para aqui no Parlamento levar para Goiás o que interessa para o Estado. E problemas vocês têm, mas vocês têm muito a oferecer para o Brasil. Estamos juntos, formulamos políticas juntas e especial voltadas para o agronegócio, entre outros. Quem sabe aqui, muitas escolas militarizadas, como já existe aí, como existe também no Estado do Amazonas, ampliar essa rede de ensino que os pais querem isso, porque com hierarquia, com disciplina, a garotada aprende, evolui. E o que tira o povo da miséria é realmente o conhecimento, e não alguns projetos sociais que são necessários, sim, mas para quem realmente precisa e não tem como evoluir. Então, nosso querido Major Vitor Hugo, nosso pré-candidato a deputado federal para o Goiás, é que nesse momento eu peço toda atenção e carinho para vocês, com esse objetivo que não é dele nem meu, é do Brasil. Está ok, Goianos? Estamos juntos!